Gente, o policial militar é atingido por pedradas enquanto abordava um foragido da justiça. Observa só, um cara que já estava não cumprindo ordem judicial. Ele ficou ferido e precisou de atendimento médico. Acompanhe. Policiais militares pararam um homem que caminhava entre a noite e a madrugada na região metropolitana de Curitiba. E eles não foram bem recebidos. O pedestre, ao ver que seria detido por ter um mandado de prisão, reagiu e deu trabalho. Enquanto os policiais militares faziam abordagem ao suspeito, nesta rua, a Paulo Leminski, no Jardim Nemari, em São José dos Pinhais, foram surpreendidos por um grupo de agressores que jogou pedras como esta nos próprios policiais. Inclusive aqui, a gente consegue observar outras pedras que ficaram espalhadas. Um dos policiais de 33 anos ficou ferido. O policial foi atendido por socorristas e está bem, apesar do que passou. Foi uma pequena lesão no braço, foi atendido pela equipe médica e já foi liberado. Várias viaturas da PM foram até a região, mas as pessoas que jogaram as pedras fugiram. Seriam parentes desse homem comandado? Não, nenhum parente, apenas indivíduos que estavam na rua, populares que viram a situação e decidiram apedrejar a equipe policial. O foragido da justiça tem 32 anos e foi levado à delegacia. Ainda durante a madrugada, ele voltou ao sistema penitenciário. Que falta de bom senso, né? O cara já é um foragido, já tem uma ordem judicial. E aí a população mete pedrada aí no policial? Não, né? Não.